Olá, venho para mais esta notícia que chega. Uma tragédia. Morre cantor sertanejo Matheus, da dupla com Zé Henrique. Ele foi atropelado. Mas antes de falar a notícia, peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo aqui postado no canal. Agora vamos para a notícia. O mundo da música sertaneja está de luto pela perda do cantor sertanejo Matheus, de 43 anos, que morreu em um acidente de trânsito em Valinhos, no interior de São Paulo. De acordo com informações, o acidente aconteceu enquanto Matheus retornava para casa no Rio de Janeiro. O artista estava acompanhado de sua esposa, sogro, sogra e uma amiga, quando pararam no acostamento da rodovia Dom Pedro I para trocar de motorista. A família parou no acostamento para fazer a troca de motorista e, neste momento, um carro desgovernado atingiu o veículo da família. Além de Matheus, que morreu na hora, o sogro do cantor, Marcos William Ribeira, de 61 anos, também morreu após ser atendido pelo serviço de emergência. O motorista responsável pelo acidente foi preso em flagrante e, segundo a polícia, teria dormido ao volante e ainda estava sob efeito de álcool. O cantor tinha acabado de lançar um DVD em parceria com o Zé Henrique e estava em plena ascensão na carreira. Matheus, que na verdade se chama Luiz Carlos da Penha, era um talentoso e promissor da música sertaneja e deixou a esposa e uma filha. Triste, né, gente? Ele perdeu a vida por causa de uma pessoa irresponsável que ingeriu bebida alcoólica e foi dirigir. Duas vidas perdidas, é inacreditável isso acontecer ainda. Que ele descanse em paz e que Deus reconforte o coração de todos os familiares nesse momento tão difícil e de grande tristeza. Foi esta a notícia. Peço que deixe o like no vídeo e te vejo no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.